Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O Hospital Auxiliadora realiza costelada para compra de poltronas. Campanha Faça uma Criança Feliz realiza sonho de Natal na APAI. Escola SESI vai sortear bolsas de escola para o ano de 2025. A Vigilância Sanitária vai fiscalizar chip da beleza em Três Lagoas. Os times de futebol participam do torneio Inter Bairros. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de feminicídio. Final de semana trágico para as mulheres em Três Lagoas, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A gente começa a semana falando de Bolsa para a Escola do SESI. 100% de gratuidade. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque da Ana Galvão. Bom dia, Ana. Olá, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouco eu trago informações sobre a redução da bandeira tarifária na conta de energia elétrica. É já, já. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta segunda-feira é de clima nublado durante todo o dia na região leste de Mato Grosso do Sul. Entre as Lagoas, a temperatura mínima é de dezoito graus e a máxima poderá chegar a trinta e dois. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e um graus e a temperatura máxima de trinta graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de dezenove graus e a máxima de trinta e três graus. Inocência tem mínima de dezenove graus e a máxima de trinta e quatro. Em água clara, a temperatura mínima é de dezenove graus e a máxima deverá ser de trinta e cinco. Oi. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Nesta bela manhã de segunda-feira, vamos começar a semana bem, né, Ana? Estou vendo aí. Para quem está com a renite atacada, inclusive, né? Garganta então. Garganta inflamada, é aquela coisa. Mas vamos lá. Temperatura neste momento em vinte e quatro graus aqui em Três Lagos. Umidade relativa do ar está em setenta por cento. Já começa a cair já também, né? Porque nós não temos mais tanta chuva. Não teve nesse final de semana. Abrindo a janela para o céu de Três Lagos, também temos essa constatação. Porque são poucas nuvens, o céu está bonito, tem um solzão vindo aí com força total. Chuva não tem previsão, né, Ana? A semana começa de calor, viu? Começa quente em Mato Grosso do Sul. O sol predomina nesta segunda-feira e a temperatura pode se aproximar dos quarenta graus ao longo do dia. A capital, Campo Grande, tem céu com algumas nuvens e registra mínima de vinte e seis graus. E a máxima lá em Campo Grande vai chegar aos trinta e cinco graus. Já na região pantaneira, a máxima pode chegar hoje aos trinta e nove graus em Porto Murtinho. Corumbá, Miranda, Kidauana, trinta e cinco graus. No sul do estado, a semana começa com máxima de trinta e quatro graus e vai chegar a trinta e seis em algumas regiões, algumas cidades do sul. Ponta Porã e Dourados, por exemplo, tem previsão máxima hoje de trinta e seis graus. Já na região de Água Clara, aqui na região de Três Lagoas, Paranaíba, vamos ter aí máxima entre trinta e quatro e trinta e cinco graus para esta segunda-feira. Ou seja, será uma semana de tempo quente, de calor. Daquele jeito, né? Uma segunda-feira que podemos ter máxima chegando próximo aos quarenta graus aqui em Mato Grosso do Sul. Calorão previsto para esta semana, hein? Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, nosso muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp, anota aí, é o 999840163. Fique à vontade para você participar com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, né? E que você tenha aí uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. Seja uma semana maravilhosa para todos nós. Seis e trinta e sete, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras notícias aí, né? O que foi mais destaque no setor policial neste final de semana. E, infelizmente, a gente começa a segunda-feira falando de notícia trágica. Infelizmente, mais um feminicídio registrado aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Infelizmente, Ana, esse saldo trágico que não gostamos de noticiar, mas, infelizmente, é preciso trazer para deixar a sociedade alerta para a violência doméstica. Do sábado para domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santa Teresinha, onde uma mulher de 43 anos, Ana, estaria gritando por socorro. Os vizinhos que ouviram os gritos de socorro foram até a residência desta mulher e perceberam um homem saindo do local, usando um capacete, uma roupa um pouco ali encoberta, um casaco, uma calça jeans, montar em uma moto vermelha e sair do local. Os vizinhos, temendo que tivesse acontecido algo pior, foram até a residência desta mulher de 43 anos, aonde encontraram a Vanessa de Souza Mancio, caída ao solo no corredor da residência, toda ensanguentada. Esses vizinhos ligaram para a polícia militar e para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas chegando no local, nada puderam fazer. A Vanessa já estava em óbito devido às facadas que recebeu na região do pescoço e também do tórax. Assim que os policiais confirmaram que a moça já havia morrido, a mulher já não teria como ser resgatada, foi isolado do local e solicitado a presença da polícia civil e da perícia. Os policiais descobriram que a Vanessa teve um relacionamento com um homem de 53 anos, morador de Selvíria, e que após o termo desse relacionamento, estaria sendo perseguido e sofrendo ameaça por esse homem. Os policiais então conseguiram levantar a identificação desse homem e rapidamente contactaram a polícia de Selvíria para fazer uma visita na residência desse homem. Por volta de 2 horas e 50 minutos, Ana, a polícia militar do 2º Batalhão, que tem unidade em Selvíria, conseguiu localizar o suspeito na residência, lavando as roupas que estava utilizando. A calça e a blusa que ele estava lavando estavam sujos de sangue e o mesmo recebeu voz de prisão. Para a polícia, ele teria confessado o crime e disse que foi um minuto de bobeira. Não teria pensado, perdido a cabeça e, após não conseguir reatar o relacionamento, teria esfaqueado a Vanessa até a morte. Recebeu voz de prisão, foi trazido para Três Lagoas, aonde foi apresentado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado com agravante de feminicídio. O mesmo que já tem algumas passagens por violência doméstica, ameaça, inclusive testemunha em casos de homicídio e tentativa de homicídio, vai aguardar o processo em regime fechado até que seja analisado pela justiça o caso dele. Após a confirmação da morte, após a perícia ir no local fazer a coleta de dados e informações, o corpo de Vanessa foi removido para o IMAO, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. Vanessa estava morando aqui em Três Lagoas, Ana, e trabalhava em uma loja no comércio local e, rapidamente, assim que as informações sobre a morte dela foram divulgadas, amigos e familiares foram até as redes sociais para consternar a dor da perda e também para se colocarem com a indignação de mais uma mulher morta simplesmente pela ignorância do homem, de não aceitar o termo do relacionamento ou simplesmente de não ter a capacidade de seguir em frente e deixar a pessoa a qual manteve ali um relacionamento livre para viver a vida. Infelizmente, as mulheres, principalmente em Três Lagoas, Ana, são as principais vítimas desses casos, de violência doméstica e feminicídio, a qual no Estado Três Lagoas tem um recorde amargo a ser redivulgado, que são de mulheres vítimas de agressões e ameaças e também de morte por parte dos companheiros e ex-companheiros. Infelizmente, casos como esse, que nos dissemos praticamente quase todos os meses, Ana, termina da mesma forma. A mulher acaba sendo agredida, vítima desses ex-companheiros, que após um período na cadeia, deixam o presídio iniciar um novo relacionamento com outra mulher, como se aquela que lhe matou fosse simplesmente um objeto descartável. Ana. Pois é, e é o pior, as mulheres que aceitam conviver com esse tipo de homem, aceitam esse tipo de relacionamento. O cara mata a mulher, ainda tem mulheres que aceitam conviver novamente com uma pessoa dessa. É lamentável, né? E depois diz, ai, estou arrependido, tirei a vida da mulher. Por que que não pensou antes, né? Mulher não quer mais, acabou, gente. Agora ele lá, que absurdo. Facadas. Né? Agrediu a mulher e até ela morrer. Isso é lamentável. E depois, ai, fiz uma besteira. Vai preso, ele continua vivo, é o que você disse. Depois sai, vida que segue pra ele. Infelizmente, da Vanessa não, e os familiares dela que ficam aí com essa dor. muito triste, é muito complicado e a gente se pergunta, né, Alfredo, até quando a gente vai continuar noticiando casos de feminicídio, né? Começam com a violência doméstica e, infelizmente, até chegar casos assim. É por isso que a gente sempre fala, dê um basta. Primeira vez que já sofreu uma agressão, uma ameaça, procura a polícia, registra o boletim, busque medidas protetivas, busque o apoio da justiça. A gente sabe que, infelizmente, alguns casos acabam não resolvendo, né? Mesmo com medidas protetivas, as mulheres acabam perdendo a vida. Muito triste esse caso, viu, Alfredo? E a gente espera que, enfim, mais medidas severas, que a legislação possa mudar, né? Possa ter penas mais duras pra que novos crimes como este não aconteçam, né? É, Ana. A população clama pra isso, que a justiça tome decisões que coloque a agressores, futuros agressores, com um pouco mais de receio da penalidade. Porque vemos casos, inúmeros casos, a qual mulheres que são vítimas de agressões, vítimas de ameaça, procuram as delegacias, procuram a justiça, pedem ali a medida protetiva e restritiva de urgência, e mesmo assim acabam sendo vítimas. Porque um papel para o agressor que quer liquidar com o psicológico, com o físico da ex-companheira, com aquela sensação de domínio, a qual, pra ele, a ex-companheira não tem direito de escolha, só depende da vontade dele, aonde o que manda. É a vontade dele. Quem tem que dizer sim ou não é o cidadão. Pra esse tipo de cidadão, o mesmo não se importa com aquele papel assinado e carimbado pela justiça ou simplesmente com a tornozeleira eletrônica. Esses acabam aí enfrentando até mesmo a polícia. Já noticiamos aqui de cidadãos que mesmo com a polícia militar no local, o cidadão partir pra cima, ameaçar, fazer ameaças e até mesmo ameaçar os policiais. Porque a vontade do cidadão é liquidar a companhia por simplesmente a mulher não fazer a vontade dele ou simplesmente não saciar ali a vontade dele, que é a qual de ser submissa a ele. Infelizmente, é uma doença psicológica que muitos desses homens têm que precisa ser tratado e os próximos precisam entender que a lei funciona. Mas pra isso é preciso que o Brasil tome aí essas medidas que façam esses futuros, possíveis futuros agressores ter um pouco de temerância para a justiça. Já que muitos desses estão poucos lixando, Ana. Os mesmos acreditam que depois de fazer uma brutalidade como essa vão ficar algum tempo na cadeia, não tem importância nenhuma, vão comer, beber, vão ficar tranquilos e assim que sair inicia um novo relacionamento como já noticiamos aqui de homens que foram presos por violência doméstica até mesmo feminicídio após cometer o mesmo crime no passado com outras pessoas. Infelizmente, é um problema crônico que vem chamando a atenção das autoridades e vem deixando as mulheres em pânico porque parece que nada consegue intimidar esses homens ou colocar freio nas agressões que esses cidadãos colocam para suas companheiras, Ana. Exatamente, Alfredo. Lamentamos aí mais esse caso de feminicídio, nosso sentimento de solidariedade para os familiares da Vanessa que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão doloroso. Alfredo, mas a gente muda de assunto agora para falar de uma outra ocorrência. Ontem, um carro bateu em um poste e deixou moradores de um bairro aqui da cidade sem energia elétrica. ontem por volta de 19 horas os moradores do Alto da Boa Vista Jardim Novo Europa acabaram ali passando ali um momento de sufoco porque fazia calor e ficar sem ventilador sem ar-condicionado naquele período ali da noite muito descreditando que passaria a noite inteira aí a madrugada sem esse conforto acabou causando um transtorno. Tudo começou por conta de um acidente de trânsito. Por volta de 19 horas o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua Urias Ribeiro ali próximo com o cruzamento com a rua Egídio Tomé onde o veículo teria abatido em um poste. Após colidir nesse poste o poste acabou sofrendo avaria acabou ficando dependurado alguns fios foram para o solo o que causou um curto circuito e a perda de energia para aquela região. Após o isolamento do local o corpo de bombeiros contactou a eletro que foi até a neoeletro que foi até o local aonde fez os reparos reparos esses que duraram a noite inteira. Após o isolamento do sistema elétrico Ana algumas regiões em volta teve a energia restabelecida mas aquela área que é abastecida pela região danificada teve um pouco de trabalho ali até que fosse feita a substituição do poste fosse refeito o serviço de cabeamento e a energia fosse reestabelecida não houve feridos não houve resgate de pessoas e não houve ali a prisão do condutor do veículo acredita-se que o condutor do carro possa ter perdido o controle Ana porque no trecho é um trecho apertado de duas mãos de vias aonde os carros acabam saindo de uma pista dupla para uma pista simples e o trânsito ali é bastante complicado então durante os horários de pico acaba causando um certo estresse para os condutores que utilizam aquela via além das bicicletas e motocicletas que acabam atrapalhando o tráfego por conta de alguns que acabam utilizando a contramão entrando na frente dos veículos infelizmente é só o boletim de ocorrência feito pela polícia militar e que será apurado pela polícia civil para poder dizer de fato o que aconteceu naquela região para o motorista o condutor desse carro a pessoa que dirigiu o veículo perder o controle e bater contra o poste deixando aquela região sem energiana pois é complicado né Alfredo causou transtorno em outras regiões da cidade também por conta desse problema inclusive aqui na TV ficamos sem energia na rádio por conta dos transmissores que ficam naquela região complicado mas agora a gente espera que a Electro possa restabelecer o quanto antes todos esses transtornos ocasionados obrigado Alfredo pela tua participação agora são seis horas e cinquenta minutos seis e cinquenta a gente muda de assunto agora para falar sobre acidentes de trânsito né com uma frota que já ultrapassa cento e três mil veículos Três Lagoas enfrenta o desafio de administrar um trânsito cada vez mais saturado e perigoso a quantidade de acidentes preocupa e as autoridades estão mobilizadas com campanhas educativas e a instalação de radares para reduzir aí essas infrações acompanhe a reportagem em Três Lagoas com uma população de cerca de cento e quarenta e um mil habitantes e uma frota de cento e três mil veículos o trânsito se torna um verdadeiro desafio com uma população flutuante de mais de dez mil pessoas o fluxo de carros motos e bicicletas é intenso e frequentemente resulta em acidentes o que vem se tornando uma preocupação constante para moradores e autoridades bom a gente tem feito um trabalho forte frente a isso a gente tem uma crescente que constantemente é noticiado com base tanto na Senatran quanto também do IBGE de um aumento considerável tanto da população de Três Lagoas como da frota a nossa frota já supera cem mil veículos a gente tem grandes empresas já instaladas em Três Lagoas temos novas empresas chegando como vai ser expansão ali na região de Inocência vai ser proximidade de Água Clara e Três Lagoas é um polo para toda essa costa leste então dependem de muito material de Três Lagoas então esse fluxo acabará vindo para cá Três Lagoas vira uma referência já é há anos essa referência na nossa região então vai aumentar o fluxo de pessoas de veículos na cidade e a gente tem trabalhado forte para isso o que temos observado é que o maior número de acidentes de sinistros de trânsito e também de mortes acontecem na avenida Capitão Lito Mancini e aí a avenida Capitão Lito Mancini a gente sempre diz o que? é a via melhor pavimentada na cidade ela é iluminada 24 horas todo o perímetro dela tem iluminação ela é bem espaçada boa pavimentação boa sinalização então não é um erro de engenharia a gente tem também o trabalho de educação que ele é feito constantemente diariamente não apenas pelo departamento de trânsito a indústria o comércio tem feito também instruções com técnicos de segurança nos convidam para fazer a polícia militar faz também um trabalho frente a isso enfim a gente vê que a sociedade ela está dedicada a isso a gente tem que alcançar a conscientização daquilo que está no trânsito então essa avenida é um exemplo de que onde a gente tem uma sinalização que foi feito o bom trabalho de casa a boa tarefa está feita ali e mesmo assim ocorre acidente e é onde mais ocorre além das campanhas de conscientização a instalação de novos radares também é uma aposta das autoridades para reduzir o número de acidentes segundo o diretor de trânsito esses equipamentos devem contribuir para conter os excessos de velocidade em especial pela localidade de cada radar então ali vai ter espaço que a gente vai receber atleta que vai receber gestante que vai receber aluno em projeto social que vai receber a comunidade local para chegar até a promotoria defensoria promotoria o fórum em si então são localidades que a gente tem um fluxo maior de pessoas e que a gente tem ali ou tinha até então uma ocorrência considerável de sinistros de trânsito e alguns lugares também de vítima fatal teve uma morte por conta do trânsito então a gente acredita sim que reduza esses números em especial nesses locais ou seja a maioria dos acidentes é imprudência mesmo isso a gente entende como imprudência fazendo um levantamento do que a gente tem de dados ocorrem geralmente em cruzamentos cruzamentos que são bem sinalizados uma das partes motocicleta grande das vezes uma das partes não é habilitada e por imprudência de um deles porque se você tem um pare alguém tem que parar nessa localidade então uma alta velocidade uma desatenção acaba gerando esse tipo de sinistro de trânsito outro ponto de atenção são as bicicletas elétricas com o aumento do uso desse meio de transporte muitos acidentes também envolvem esses veículos que na maioria das vezes são prolongados por pessoas sem habilitação e desconhecidas das normas de trânsito a bicicleta elétrica ela é uma embora ela não seja de hoje ela é uma novidade no sentido de termos normas para isso então a gente entende que a movimentação a nível federal por ser uma novidade está ainda entendendo qual a melhor forma de legislar de criar normativa para isso a gente já tem na verdade legislação para a bicicleta elétrica mas ela está para ter efeito para ter eficácia a partir de 2000 no final de 2025 então vai finalizar 2025 ainda com esse trabalho para 2026 a gente iniciar só que basicamente a gente vai ter um cadastro dessas bicicletas com o Detran então a gente também aguarda a movimentação dos Detrans do país para ver se de fato conseguirá fazer isso é uma problemática bem mais complexa atualmente Três Lagoas conta com 16 agentes de trânsito segundo o diretor o número tem sido suficiente para fazer esse trabalho de fiscalização que tem sido frequente na cidade essa fiscalização ela ocorre já diariamente ela já ocorre e pelo dinamismo do trânsito a gente vai acompanhar aquilo que a gente tem de realidade na cidade então quando a gente vê um índice maior de sinistro de trânsito envolvendo um tipo de veículo a gente vai ter uma fiscalização vai ter uma atenção maior ali mas claro primeiramente entender se a engenharia atendeu aquela necessidade a educação antes faz-se conscientização para depois chegar a essa fiscalização de fato o agente de trânsito na via ele já vai fazer ação punitiva pedagógica ele vai notificar mas ele tem um caráter pedagógico também mas você tem várias fases até chegar a isso quantos agentes vocês estão hoje está um número bom para fazer essa fiscalização na operação de fiscalização a gente está trabalhando com 16 agentes sempre seria bom ter mais mas é o efetivo que a gente tem atualmente que é o que a gente tem para poder trabalhar então o trabalho que tem sido feito hoje é um trabalho dentro ali das possibilidades sempre contando claro com a conscientização da população seis horas e cinquenta e sete minutos seis e cinquenta e sete está aí o trânsito complicado também a gente tem falado muito de acidentes de trânsito todos os dias praticamente acidentes acontecendo aqui na nossa cidade e por isso que é importante a população os condutores terem mais atenção no trânsito de Três Lagos que está cada dia mais perigoso seis horas e cinquenta e sete minutos seis e cinquenta e sete vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias É, é, é É rádio, é TV É, é, é É jornal na internet É, é, é É conteúdo pra você que vive o MS É, é, é RCN67.com.br Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenção preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Agora é sete horas e um minuto e você está acompanhando o RCN Notícias Olha a Madeforro está há 12 anos aqui no mercado com foco no compromisso com o cliente e sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros divisórias drywall box para banheiros vidros persianas pisos laminados e o que é legal os vendedores da Madeforro são especializados nas melhores soluções para os seus projetos então está esperando que faça um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 a Madeforros fica na Imã Rosita 59 na Vila Aro fica bem ao lado da Mademinas Madeforro valorizando o seu ambiente Ana Sete horas e dois minutos agora sete e dois eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente muito obrigada a Renata Almeida o Mário Medeiros o Diego Aparecido a Thelma Brum a Josiere Ferreira diz olha olá bom dia estou aqui em Londres há três anos mas sou de Três Lagoas e através de vocês sempre fico informado da nossa Três Lagoas Deus abençoe grandiosamente vocês olha que maravilha Josiere Ferreira obrigada viu pela audiência em Londres viu tá bem isso hein Tenente Cândido também na audiência né Tenente Tenente inclusive informando que esta semana será mais curta para os servidores públicos do Estado por conta do feriado né dia 15 é feriado nacional proclamação da república mas o feriado em comemoração ao dia do servidor o governo do Estado adiou agora para esta semana então dia 14 né então para os servidores do Estado dia 14 e 15 feriado ou seja gente dia 14 e 15 as repartições públicas estaduais não funcionam tá por conta deste feriado Vanderlei Duarte também na audiência obrigada viu Vanderlei a Cíntia Poliana também na sintonia ela está lá no bairro Carandá ela diz olha o bairro Jardim Carandá na rua Trajano dos Santos estourou um encanamento de água e um carro caiu no buraco no meio da rua o bairro está sem água atenção Sane Sul olha o recadinho da Cíntia Poliana ela está dizendo que lá no bairro Carandá na rua Trajano dos Santos tem um cano que estourou inclusive um carro caiu dentro o bairro está sem água atenção Sane Sul dá uma verificada lá no bairro Jardim Carandá para esse problema da falta de água muito obrigada a todos vocês a Selma Carneiro também na audiência interagindo com a gente comentando sobre a questão do feminicídio que nós falamos agora em há pouco a Selma dizendo que infelizmente né os homens não aceitando o fim do relacionamento é lamentável né Selma muito obrigada Dinah Souza o Fernando Peralta também na audiência a Simone Lúcia Sampaio também na sintonia fique à vontade viu gente pode interagir com a gente mandar o seu bom dia comentar os assuntos que estamos abordando tem o Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC tem o nosso WhatsApp também que é o 999840163 quero mandar um abraço também para o seu divino Teodoro na audiência né seu divino já passou por aqui pelo nosso WhatsApp para dizer que está na sintonia um ótimo dia para o senhor e para toda a família 7h05 agora 7h05 a gente fala agora sobre energia elétrica gente porque a conta de luz ela poderá ficar mais barata em novembro no mês de outubro a bandeira tarifária era vermelha patamar 2 com cobrança extra na conta agora a bandeira é amarela com menor valor a reportagem da Anne Galvão Entre as lagoas os comerciantes tem buscado formas de economizar energia elétrica devido ao período de estiagem e as mudanças climáticas que afetam diretamente as hidrelétricas a Agência Nacional de Energia Elétrica a ANEL ajusta as bandeiras tarifárias mês a mês o ajuste da tarifa adicional recai diretamente na conta final e muitos consumidores adotam alternativas para reduzir esse valor o consumo é bem alto e a gente está com a placa solar resolvemos colocar por causa do consumo são muitos freezers que fica ligado a gente não desliga então é dia e noite ligado então a gente recorreu para a placa solar no mês de outubro a bandeira tarifária estava no nível vermelho patamar 2 a mais cara a cobrança chegou a 7,8 reais a cada 100 kWh agora os consumidores terão um alívio no bolso porque a bandeira passou para a amarela a mais barata de todas as bandeiras tarifárias indicam as condições de geração de energia no país e afetam o valor da conta de luz em novembro a bandeira tarifária é a amarela com acréscimo de 1,88 reais a cada 100 kWh consumidos a bandeira vermelha patamar 1 tem aumento de 4,46 reais por 100 kWh consumidos e a mais cara a vermelha patamar 2 tem valor adicional de 7,87 reais por 100 kWh em condições favoráveis a bandeira se torna verde e não há cobrança extra na tarifa no Brasil a energia vem principalmente de hidrelétricas que dependem das chuvas para gerar a eletricidade quando chove bastante os reservatórios ficam cheios e a energia fica mais barata mas quando a chuva é pouca e os reservatórios baixam o país precisa recorrer às termoelétricas que são mais caras e poluentes esse aumento no custo da geração de energia impacta o consumidor por meio das tarifas e para aliviar no final do mês o comerciante Dinho Luiz conta que adotou medidas simples para economizar o uso da energia elétrica no dia a dia ele trabalha em uma sorveteria e o consumo mensal é alto o que encarece a conta de luz nós começamos a usar uns métodos para tentar diminuir essa energia realmente estava muito cara agora vai para a bandeira amarela deve ter uma redução o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo o seguinte na parte da manhã como os freezers ficam ligados a noite inteira na parte da manhã a gente desliga tudo então desliga todos os freezers desliga as luzes geralmente não fica com luz acesa então isso trouxe bastante economia para a gente e no final do mês a diferença foi quase de 30% na conta de energia deu uma diferença bastante a gente gastava na faixa de 1.200 reais passamos a gastar 800 reais com esses métodos 7 horas e 8 minutos a gente sabe que energia é cara né gente não é fácil pagar a conta de energia não mas tem solução para isso hoje muitas pessoas investindo na energia solar inclusive para a gente falar sobre esse assunto nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Moacir Júnior ele que é da HD Solar nós vamos falar justamente sobre esse tipo de energia que é uma energia mais barata inclusive tem muita gente investindo né Júnior bom dia seja bem vindo Bom dia Ana bom dia todos os ouvintes estão assistindo a gente estão ouvindo aí pela rádio isso a energia solar hoje ela veio para ajudar no nosso custo né e trazer conforto para toda a família hoje a gente tem aí um custo alto com a energia todo mundo economizando como a gente acabou de ver na reportagem né e a energia vem para sanar essa dor comerciante ficar mais tranquilo poder usar seus equipamentos com mais tranquilidade a pessoa em casa poder usar seu ar-condicionado sem ter que estar desligando no meio da madrugada né e trazer um conforto aí para todos E a HD Solar trabalha justamente com esse tipo de energia fala para a gente um pouquinho sobre a HD Solar há quanto tempo está no mercado onde vocês estão A HD Solar ela já está fazendo aniversário de 6 anos agora né ela nasceu lá em Pereira Barreto com os dois amigos o Heitor e o Delber e há 3 anos já está em Três Lagos agora a gente hoje atua também em Maringá Aracatuba com Loja Física e atende todo o Brasil Loja Física hoje já são 4 lojas em Três Lagos a gente já tem mais de 500 sistemas instalados a empresa no todo já tem mais de 4 mil sistemas instalados para referência em todo o Brasil a gente também trabalha muito com as usinas de investimento a HD vem se fortalecendo muito nesse ramo a pessoa hoje que às vezes investia em imóvel tem um pouquinho de dor de cabeça quer mudar o segmento quer ter uma rentabilidade maior com maior segurança a HD também hoje atende nesse setor e vocês estão instalados onde? aqui em Três Lagos hoje nós estamos na capital Lindo Mancini 628 lá no centro bem de esquina ali com a prefeitura a antiga prefeitura que está voltando agora maravilha e é muito interessante quando a gente fala de empresas sérias porque a gente sabe que hoje pela internet tem muitas empresas oferecendo esse tipo de energia esse tipo de sistema e algumas pessoas acabam tendo calote enfim tendo prejuízo conforme a gente já noticiou aqui no caso de vocês é uma empresa idônea conforme você já disse já está no mercado há bastante tempo tem um local de referência as pessoas podem ir lá conversar com vocês tirar dúvidas né isso é muito importante esse contato físico né hoje isso é uma preocupação na hora que a gente vai fazer uma venda é a maior eu acho que é uma das maiores preocupações que tem né então hoje a segurança que a gente traz é isso HD nasceu lá em Pereira está no mesmo lugar desde quando veio veio para Três Lagoas no mesmo local todos os clientes é referência a gente faz aquele pós né de ligar como está né tem os seus problemas tem e aí está a diferença das empresas como solucionar isso então sempre está ali né pronto para tudo porque nem sempre vai ser mil maravilhas né mas a diferença está na solução com certeza e a gente está ali para isso e como que funciona para as pessoas que querem fazer um orçamento para saber olha eu quero colocar energia solar na minha casa como que funciona todo esse processo é muito mais simples do que as pessoas imaginam né às vezes a gente se depara com alguma pessoa vamos montar um orçamento para você e ela imagina que é um transtorno gigante né e é muito simples muito né muito rápido hoje com a fatura de energia e a gente tendo uma conversa rápida sabendo se a pessoa tem uma intenção de ter alguma coisa diferente do que ela tem no uso atual de hoje a gente já consegue fazer uma média montar um orçamento e na sequência fazer uma visita na residência fazer uma vistoria no telhado no padrão dando tudo ok já está apto a fazer a compra então assim é no mesmo dia se for para saber valores em minutos o pessoal está ali disposto a atender de imediato não tem essa enrolação de semanas né e hoje está assim as pessoas conseguem colocar com facilidade energia solar em casa está mais barato inclusive tem até financiamento para isso né sim hoje o processo de compra ficou muito mais fácil o preço ficou mais acessível de um ano dois anos para cá ficou praticamente metade do valor do que era então ficou mais acessível para todos o financiamento hoje é muito rápido hoje com CPF uma data de nascimento a gente já passa uma simulação uma prévia de como poderia ficar a gente faz no cartão até 18 vezes também né então ficou muito bem acessível muito rápido para ter essa devolutiva uma parcela e está escolhendo e esse investimento ele compensa né principalmente para quem tem um consumo de energia alta sim hoje acima de 200 reais já é compensatório né de uma maneira bem tranquila de falar mesmo você falou quanto maior o consumo mais compensatório ainda hoje uma energia quem gasta em torno de 2 mil reais um comércio né vamos dar uma referência no comércio com 24 meses ele já está com esse dinheiro no bolso né então não tem como falar que o negócio não é bom que a gente só vai levar benefício né e a referência se funciona ou não é sempre vai ter um vizinho seu que tem um amigo que tem e a gente fala quem ajuda a gente vender é quem já tem não tem melhor feedback do que quem usa o equipamento né usa do sistema e vocês estão com uma promoção inclusive isso nós temos uma promoção hoje lá já iniciando já quem gasta lá em torno de 250 200 reais até 300 reais de conta e são 4 módulos são inversor né e ela gera 280 kW que seria uma conta hoje praticamente 260 reais aí estaria suprindo ela sai por 5 749 tá comprando essa semana instala ainda esse ano tá então final do ano o pessoal vai passar aí tranquilo o sistema já em casa já ligado aproveitar o 13º que já começa a ser paga agora novembro dezembro é um bom investimento isso né você pegar o 10º principalmente pra quem sonha pra quem sempre almejou em colocar energia solar em casa é um investimento bacana né você pegar o 10º agora pra isso né isso o 10º sempre ele vem pra alguma coisa extra que a gente quer né no final do ano e nada melhor do que isso daí pra gente ter esse conforto e a gente fala também as pessoas comentam assim muito ah eu tenho uma restrição no nome ou eu não consigo meu nome não aprova eu só falo que não quando a gente tentar e falar realmente a gente não consegue mas a gente vai caçar um outro meio sem negócio ninguém vai sair lá tem sempre uma alternativa né e é muito bom porque a empresa já é especializada já tem preparo a equipe ali qual que é o horário de funcionamento de vocês Moacir a HD ela segunda a sábado segunda a sexta ela dá 7 a 5 e no sábado das 8 ao meio dia ó gente olha aí oportunidade viu a HD solar se você quer colocar energia solar em casa quer pagar menos na conta de energia elétrica né praticamente compensa muito gente esse investimento dá uma passadinha na HD solar fica na avenida Capitão Olinto Mancini 628 bem no centro ali da cidade esquina com a Eumano é isso né esquina com a Eumano Soares local de fácil acesso bem em frente ali ao prédio da prefeitura na avenida Capitão Olinto Mancini dá uma passadinha essa semana vocês estão com promoção a partir de hoje então a partir de hoje isso vai até no final do mês né e no dia 23 nós temos um vamos falar assim uma carta na manga no dia 23 nós vamos ter uma uma mega promoção lá também é seguindo com essa Brecfaden de novembro a gente vai estar fazendo os atendimentos imediatos visitas imediatas vai ter brindes tá que vão ser sorteados lá na hora então pra concorrer esses brindes vai ter que lá fazer um orçamento com a gente então leva sua conta faz seu orçamento concorra né porque sempre é bom estar ganhando algum presente no fim de ano certeza qual que é o telefone de vocês pra contato 992862009 9 92862009 quem quiser tirar dúvida também pode dar uma ligadinha lá pro pessoal obrigada viu Moacir pela sua presença tá aí a gente conversou com o Moacir Júnior né da HD Solar falando então um pouquinho sobre essa questão da energia fotovoltaica energia mais barata energia solar se você se interessou dá uma passadinha ali na avenida Capitão Olinto Mancini esquina com a rua Eumano Soares pra mais informações 7 horas e 16 minutos intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícia Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas todos fazem parte de um grande sonho plantar juntos o futuro Este futuro floresce a partir das nossas raízes nossos colaboradores parceiros clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas com a diversidade e pluralidade desses Brasis crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores toda a renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias informações pelo WhatsApp 99206-2604 participe conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Agora 7 horas e 21 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e está no ar para o novo RCN67.com.br que é muito mais interativo é muito mais dinâmico é conteúdo para você que vive nossa Três Lagoas e por aqui você ouve as nossas rádios acessa a TVC lê o Jornal do Povo e fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS RCN67 é conteúdo para você que vive o MS Ana Agora são 7 horas e 21 minutos 7h21 e a magia do Natal a gente chegou a Pai de Três Lagoas com a campanha Faça uma Criança Feliz uma iniciativa que promete levar alegria e carinho para 262 crianças e jovens com necessidades especiais Desde o dia 30 de outubro a associação está arrecadando presentes para tornar o Natal dessas crianças ainda mais especial e o grande dia o dia da entrega dos presentes já tem data marcada 10 de dezembro muitas dessas crianças esperam o ano inteiro para escrever as suas cartinhas onde depositam sonhos e desejos que vão além do material Rodrigo Andrade Pereira é coordenador pedagógico e pai de aluno que estuda na Pai e explica como funciona a campanha Já é uma tradição aqui na Pai essa campanha que a gente faz de angariar esses brinquedos para as crianças de procurar os padrinhos para essas crianças e a gente distribuiu essas cartas já tem muitas cartinhas a gente já distribuiu várias cartinhas já tem várias pessoas já interessadas em ser padrinhos dessas crianças e depois nós vamos fazer um evento aqui no dia 10 onde o Papai Noel vai vir aqui e ele vai distribuir esses presentes para as crianças e a gente vai tentar ver o atender o máximo de pedidos que eles fizeram nas cartinhas deles eles estão muito animados com isso às vezes um pequeno presente como esse uma boneca não faz tanta diferença para quem está nos acompanhando mas para esses alunos da Pai faz toda a diferença e se você quiser contribuir colaborar doar algum brinquedo para essas crianças basta entrar em contato com a Pai pegar uma cartinha dessa daqui e apadrinhar um desses alunos quem quiser é só procurar aqui a Pai procurar a gente aqui a gente distribui essas cartinhas e as pessoas vão trazendo os presentes para cá se quiser sejam bem-vindos aqui a campanha faça uma criança feliz tem um impacto enorme na autoestima deles e fortalece o vínculo com a comunidade olha muitas crianças nossas são crianças bem carentes para muitos vão ser o único presente que eles vão ganhar isso é de uma importância fora de série porque vai fazer a felicidade deles é um é um momento único que eles vão ter para poder ganhar esse presente às vezes vai ser o único presente que eles vão ganhar no ano e fazer a felicidade deles não tem preço então eu acho que esse momento é de suma importância e quem e quem tiver esse desejo no coração nós vamos agradecer de coração para essas crianças e jovens a espera pelo presente é uma mistura de expectativa e esperança o Vitor tem nove anos e tem na ponta da língua o que quer ganhar de presente um superlúcio um carrinho de artes e uma blusa você quer ganhar os três ou um só? Três os três? você gosta dessa época do ano do Natal o Papai Noel sempre aparece? sim você gosta de estudar aqui na PAI? sim gosta? o que você mais gosta de fazer? um brincar estudar o Carlos quer ganhar uma camiseta personalizada da loja virtual dele eu tenho até uma loja de bijuteria mas é online e eu quero ganhar a camiseta dela aos 16 anos a Nicole também já escolheu o presente que quer ganhar uma bolsa rosa e bonito também eu estou muito feliz de estar aqui na escola também está confiante que vai ganhar o presente? sim muito você quer a bolsa para quê? para vir ou para a escola ou para passear também e você também pode participar e ajudar a realizar o sonho de uma dessas crianças para isso basta ir até a PAI de Três Lagoas escolher uma cartinha onde os alunos escrevem o que gostariam de ganhar de presente e apadrinhar essa criança a campanha conta com o apoio de toda a comunidade para transformar o Natal deles em um momento único de felicidade tá aí né gente quem puder colaborar ajude essas crianças da PAI não vai fazer falta nenhuma para você eu tenho certeza dá uma passadinha lá na PAI apadrinha uma cartinha um aluno desse com o presente vocês vão estar fazendo essas crianças tão felizes 7h26 agora 7h26 6 minutos e a escola do SESI de Três Lagoas está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025 inclusive com bolsas de até 100% de gratuidade o repórter Israel Espíndola tem as informações exatamente final do ano é o momento em que os pais devem estar atentos a matrícula para o ano de 2025 dos filhos e a escola SESI aqui de Três Lagoas está oferecendo bolsa com 100% de gratuidade sobre este assunto eu vou conversar com o Messias Weber gerente da escola SESI para quem é destinado essa bolsa com 100% de gratuidade Israel a nossa gratuidade regimental ela é destinada para alunos que estão em um patamar socioeconômico mais baixo a gente chama de alunos de baixa renda hoje nós temos 150 vagas e a preferência ela é primeiro para aqueles que já são nossos bolsistas então quem tiver interesse de fora pode estar vindo sim pode estar pegando informação e fazendo a ficha de inscrição na secretaria que entram na fila na questão de preferência lembrando que a preferência é primeiro para quem vem da indústria dependente da indústria e de escola pública e aí vai levando os critérios no decorrer do processo seletivo Agora, Messias gostaria que você falasse um pouco dessa grade da escola SESI que faz esse diferencial na vida dessas crianças A escola SESI ela é eu sou é difícil de falar porque é algo que mexe bastante com a gente mas é uma escola que hoje é a maior escola particular privada da região nós temos aí com 935 alunos então nós temos desde o infantil até o terceiro ano do ensino médio temos excelentes aprovações de vestibulares e concursos públicos para universidades hoje nós contamos até o quinto aninho com a possibilidade de contraturno então a escola a criança pode ficar até o integral aqui conosco e nós temos diversos como é que eu posso dizer atrativos pedagógicos mesmo como iniciação científica muito forte robótica no nosso contraturno nós temos até psicomotricidade esportes vôlei futebol piscina então é é um hall é um leque muito muito robusto acho que vale a pena vir conhecer a gente acompanha o SESI longos anos a gente vê a estrutura que a escola tem porque é uma escola que já prepara inclusive o aluno querer incentivar para a indústria trabalhar justamente uma mão de obra tão precária aqui em Três Lagoas esse é o diferencial mas também é ligado ao ensino da robótica como você mesmo disse e também do esporte ou seja os pais podem vir aqui conhecer mais sobre o SESI com certeza com certeza a gente a robótica ela é algo que potencializa muito o ensino hoje dos nossos jovens principalmente na autonomia deles e na própria segurança e traçarem para eles o plano de vida mas além da da robótica além da da iniciação científica do esporte nós também temos uma veia muito forte no empreendedorismo que inclusive amanhã na parte da manhã vai acontecer a nossa feirinha do JEP que é onde os nossos aluninhos constroem uma feira onde eles vão negociar os produtos que eles montaram que eles organizaram precificaram cuidaram de custos e tal então fica aí o convite também ou seja é uma escola realmente que busca acolher essa criança tanto do lado da educação mas também do empreendedorismo e incentivar ela aos conhecimentos da robótica e do esporte sem dúvida sem dúvida a gente a gente trabalha para que o desenvolvimento que esses jovens tenham sejam completos tanto do corpo do esporte como da mente como pessoa o nosso propósito é formar cidadãos com capacidade de realização que eles sejam capazes de realizar e agentes transformadores do meio onde eles estão e agora com essa oportunidade dos alunos de baixa renda poder também ter essa oportunidade com essas bolsas gostaria que se fizesse o convite então para os pais viesse aqui tentar pelo menos concorrer a uma dessas bolsas então convidamos a todos os pais que tem interesse em vir e estar trazendo tragam seus filhos também para conhecer a escola para conhecer nossa proposta pedagógica a escola do SESI hoje é uma escola de altíssimo nível de altíssimo nível mesmo e a gente espera vocês aqui tá certo Messias obrigado pelas informações então tá aí Ana conhecimento nunca é demais e aproveitar dessa base dessa estrutura que a escola SESI oferece para a comunidade é excepcional né então as vagas estão abertas e fica né eu reforço o convite para que os pais venham até a escola do SESI conhecer um pouco mais da estrutura e claro do ensino pedagógico volto aos estúdios Obrigada Isael pela tua participação 7 horas e 32 minutos 7h32 e por falar em escola vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto porque desde ontem uma movimentação muito grande na escola estadual Fernando Correia pais dormindo inclusive em fila sendo que hoje a matrícula era digital porque da formação desta fila aí na escola o Alfredo Neto tem as informações ao vivo para a gente agora Oi Alfredo bom dia novamente para você Olá bom dia novamente Ana e a todos que nos acompanham Ana a fila é motivada por conta de uma nova sala de aula que foi aberta aqui na escola estadual Fernando Correia conversei com a direção que não pode gravar entrevista mas nos explicou Ana que a escola as matrículas são feitas de forma online já para salas que existem e a Secretaria Estadual de Educação abriu uma nova sala para o período da manhã de nono ano só que como como essas salas essa sala nova foi aberta após o período de inscrições online para as vagas os pais só poderiam competir para inserir os filhos nesse nono ano novo que abriu no período da manhã pessoalmente aí foi o motivo dessa fila toda alguns pais foram informados que se quisessem matricular os filhos para o nono ano no período da manhã para competir as 36 vagas que estavam liberadas para esta nova sala de aula precisariam comparecer pessoalmente aí no domingo para a segunda se formou aquela fila aonde as pessoas vieram para competir aqui mais de 40 pais estão aqui ainda aguardando para poder fazer a inscrição desta vaga são 36 vagas liberadas para este nono ano que abriu no período matutino e esses pais estão ali na espera para fazer a inscrição e ver se consegue ser contemplado com essas vagas são 36 vagas para o período matutino esta mesma sala a qual no período matutino irá funcionar com o nono ano no período vespertino irá funcionar como sexto ano só que esse já está com as vagas preenchidas de forma online então essa movimentação toda foram desses pais que sabendo que uma nova sala de aula para o nono ano teria sido aberto aqui na escola Fernando Correia vieram para garantir as primeiras posições e assim conseguir uma dessas 36 vagas infelizmente muitos desses pais que estão aqui dentro não irão conseguir outros irão conseguir e assim estão sendo feitas ali a fila por ordem de chegada aqueles que ultrapassaram a 36ª posição dificilmente vão conseguir dar vaga mas ainda estão tentando almejar ali a possibilidade de uma desistência para conseguir matricular o filho no nono ano aqui na escola Fernando Correia a qual que tem um dos altos índices de aprovações em concursos em cursos especializados em cursos de faculdades inclusive de medicina muitos vários aí que tiveram notas máximas de aprovação saíram dessa escola estadual a qual tem um bom desempenho e é bem disputada por pais que desejam colocar os filhos para estudar nesse colégio Ana exatamente perfeito Alfredo obrigada viu pelas informações esclarecidas então aí explicado porque desta fila na escola Fernando Correia já que as matrículas hoje são online e o Alfredo trouxe os detalhes para a gente porque então da formação dessa fila obrigada viu Alfredo 7h35 agora 7h35min vamos para a capital agora vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano direto da CBN Campo Grande trazendo informações para a gente agora da capital Oi Matheus bom dia para você bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência olha o último censo divulgado pelo IBGE os dados importantes sobre as favelas aquelas comunidades urbanas aqui em Mato Grosso do Sul ao todo o estado tem 16.600 moradores vivendo nessas 31 comunidades isso representa apenas 0,6% da população do estado é o menor percentual do Brasil de pessoas morando em favelas mas apesar de ser o estado com menor índice houve um aumento nos últimos anos em 2010 apenas Campo Grande e Corumbá tinham favelas e agora o número de municípios com essas comunidades subiu para 8 um aumento de 300% além das duas maiores cidades aqui da Oana Dourados Novo Horizonte do Sul Ponta Porã Cidrolândia e também Três Lagoas tem domicílios em favelas a maior comunidade de Mato Grosso do Sul está aqui em Campo Grande na Romex que tem quase 8 mil moradores para você ter uma ideia Ana esse número é maior até que a população de algumas cidades do estado como a Naurilândia que tem cerca de 7.650 habitantes a gente percebe então que as favelas estão se expandindo e com isso há necessidade de mais atenção e de políticas públicas para melhorar a condição de vida dessas pessoas Ana Tá certo Matheus Obrigada viu pela tua participação agora são 7 horas e 37 minutos 7h37 e neste domingo o Hospital Auxiliadora realizou a sexta costelada beneficente em prol da compra de equipamentos poltronas para o hospital vamos acompanhar a reportagem A costelada foi realizada no espaço Arena Mix onde os participantes puderam se deliciar de uma deliciosa costela que foi preparada pelo Lions Club de Junqueirópolis e Mirandópolis Leandro Soares falou como funciona o preparativo do churrasco O processo já começa uns dias antes a preparação mas no sábado a gente tempera a carne passa o sal e no domingo perto das 5 da manhã a gente põe a fogo e coloca para assar Quanto tempo que leva para a fruta? De 4 a 5 horas mais ou menos Quantos quilos de carne? Aqui acho que deu 950 quilos de carne Leandro disse que é muito gratificante preparar o churrasco em prol de uma entidade tão importante como o Hospital Auxiliadora Isso aqui é de suma importância para a gente a gente vem daqui lá acho que dá 150 quilômetros mais ou menos 150 quilômetros todo ano a gente faz questão de vir porque para a gente é muito gratificante poder ajudar A diretora financeira do hospital Dilma Canavarro disse que a costelada é um ato de congregação para o hospital Primeiramente a unidade a fraternidade que nos une muito como família auxiliadora esse evento ele tem uma preparação e a preparação que é muito importante porque o dia é a comemoração mas a preparação de todos os colaboradores do hospital os médicos a direção então essa fraternidade é que faz com que o dia seja melhor seja bonito e congrega mais gente A coordenadora da pastoral do hospital irmã Iara Maria Pofo destacou que o recurso arrecadado será utilizado na compra de poltronas para os acompanhantes dos pacientes internados Com certeza os acompanhantes dos pacientes para se sentirem melhor e a gente percebe que a comunidade realmente se faz presente porque é em benefício da comunidade O diretor administrativo do hospital auxiliadora Marco Antônio Caldeirão participou arduamente da organização do evento inclusive na organização do estacionamento Primeiro eu quero agradecer a presença de todos agradecer a audiência de vocês e dizer para vocês que a sociedade está mostrando o resultado que o hospital auxiliadora está chegando por conta desses movimentos que a gente está vendo aqui estamos com a constelada praticamente com sucesso certamente a gente vai conseguir comprar as cadeiras dos acompanhantes dos pacientes do SUS quero dizer para vocês que a gente é uma nossa tradicional costelada é anual sempre no mês de novembro ou dezembro de cada ano e a gente sempre consegue ter uma arrecadação legal que a gente consegue transformar tudo isso em melhorias para o nosso paciente do SUS nesse caso de agora a gente está transformando em melhoria para o acompanhante do SUS quero dizer em nome das irmãs salisianas que o carisma do hospital Nossa Senhora Auxiliadora é sempre voltado para desenvolver o máximo que a gente pode da nossa saúde e dentro da nossa sociedade muito obrigado por vocês estarem com a gente a todos os patrocinadores a todos aqueles que se doaram colaboradores médicos empresas quero dizer para vocês que é um prazer estar com vocês aqui O operador de área de caldeira Marcos Toscano fez questão de comprar o convite para ajudar o hospital ele foi acompanhado com a família para participar da costelada além da comida deliciosa teve muita animação música, bingo e momentos de união e confraternização é a primeira vez eu vim a convite da minha irmã que trabalha no hospital auxiliadora a minha mãe também está de visita que veio do Pará também estamos aí no evento e eu acho muito importante esse tipo de evento porque a gente está contribuindo tanto a parte financeira como a parte de movimento de solidariedade com o hospital auxiliadora que é muito importante um dos grandes hospitais de muita importância da cidade isso aí a gente ajuda a contribuir até para uma evolução do próprio patrimônio e as pessoas que ali frequentam 7 horas e 41 minutos agora 7h41 intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na Palma da Mão Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Whats 13997901827 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Ciclob Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Ciclob Metalcred é mais que uma escolha financeira Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG É, é, é É rádio, é TV É, é, é É jornal na internet É, é, é É conteúdo pra você que vive o MS É, é, é R-C-N-6-7 ponto com B-R-B-R É, é, é R-C-N-67-ponto com B-R-I R-C-N-notícias R-C-N-notícias Agora às sete horas e quarenta e quatro minutos você está acompanhando o R-C-N-notícias e eu quero falar sobre a Ruiz Climatização que traz uma inovação e também tecnologia em gestão de refrigeração e climatização de empresas. É através de um sistema inovador com QR codes que são instalados nas máquinas e você, empresário, pode acessar aí de forma transparente tudo o que você precisa saber sobre as manutenções dos seus equipamentos. E se você pensou em ter um relatório de custos aí com sua climatização, você vai conseguir isso em poucos cliques. Então, pensou na Ruiz Climatização? É justamente compromisso em qualidade nos serviços além de diminuir aí seus custos com climatização através de um gerenciamento de alta qualidade de transparência com técnicos altamente capacitados e tudo vai ser executado aí todo tipo de manutenção preventiva, corretiva, instalação, higienização, entre outros serviços. Então, fale com um dos consultores e agende um orçamento agora mesmo aí pelo Atestado. 13-990-791827. Ana? Sete horas e quarenta e seis minutos agora, sete e quarenta e seis. E a equipe da Vigilância Sanitária de Três Lagoas começou a fiscalizar as clínicas médicas e de beleza que comercializam o famoso chip da beleza. A venda, ela é proibida pela Anvisa. Vamos acompanhar na reportagem da Letícia Guimarães. Perda de peso, aumento da libido, tratamento para menopausa e ganho de massa muscular. Essas eram algumas promessas realizadas pelas clínicas médicas e estéticas que indicavam o implante hormonal conhecido como chip da beleza. A endocrinologista Priscila Scatena pontuou os argumentos utilizados pelos comerciantes do chip. O chip, ele vem numa proposta de melhorar tudo. Se a mulher tem perda da libido, se a mulher está buscando por performance, se a mulher está buscando longevidade, melhora da libido, melhora de composição corporal, tratar fadiga, cansaço. Então, ele vem como uma proposta de transformar a vida dessa mulher. Após uma série de pacientes que relataram efeitos colaterais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em 2024 a venda destes implantes manipulados. De acordo com a endocrinologista, foi realizado um movimento que uniu 35 sociedades médicas contra a banalização da prescrição do medicamento. Quando a gente vai ver estudos de segurança, a gente não tem estudos. São medicamentos todos manipulados, são chips todos manipulados, que você não sabe a procedência, você não tem uma regulamentação, você não tem bula. Nós estávamos recebendo muitos pacientes com muitos problemas e complicações. lógico que quando você vê na mídia, o chip, a melhora, tudo, se vem de o quê? Se vem de o melhor. Mas o que a gente via no nosso dia a dia? As complicações e graves, cardiovasculares, hepáticas, neoplasia, entende? Deslipidêmicas, metabólicas, Então, nesse sentido, foi por uma medida de segurança que a Anvisa acatou esse movimento dessas 35 sociedades até terem uma regulamentação e estudos de segurança para os pacientes. Em Três Lagoas, a Agência de Vigilância Sanitária, Maiara Guedes, destacou que as ações de fiscalização contra a venda dos implantes serão inicialmente de caráter educativo. O objetivo é informar as clínicas da cidade sobre a proibição da venda deste tipo de produto que deverá ser substituído por outros meios de tratamento seguros, eficazes e aprovados. Nós, como Vigilância Sanitária, nosso poder fiscalizatório aqui do local, a gente vai acabar elaborando um ofício de orientação a esses profissionais que, porventura, estavam utilizando, trazendo a resolução que foi pertinente ao caso da sua proibição de uso e entregando também, principalmente, nas farmácias de manipulação, que é o objeto da resolução. Nós já temos conhecimento de algumas clínicas que estavam fazendo uso, até algumas já entraram em contato, perguntando o que fazia. Então, a gente já orientou via extraoficial aí, né? Mas a gente vai estar passando aí a notificação, o ofício, né? Para poder estar orientando cada estabelecimento. Um método parecido, mas totalmente legal, é o implante anticoncepcional, também utilizado pelas clínicas de estética. Porém, muitas pessoas confundem esse medicamento com o chip da beleza e podem acabar comprando um produto errado. A endocrinologista explica as diferenças. O implanon, isso é importante da gente pontuar, principalmente das pacientes que fazem uso e têm indicação da medicação, é que não afetou em nada. O implanon é um anticoncepcional que é implantado e ele segue todas as recomendações. ele tem estudos de segurança, ele é regulamentado, você compra na farmácia, ele tem bula, tá? Então, essas pacientes que usam o implanon, que têm indicação do implanon, são pacientes que podem ficar tranquila. O implanon, ele continua em vigência, ele não foi proibido, por quê? Porque ele tem toda regulamentação e estudo de eficácia e segurança. Agora são 7 horas e 51 minutos, 7h51, e neste domingo teve início o torneio de futebol Interbairros. A competição, ela é aberta para a participação de times de futebol, associações, empresas e demais representações esportivas aqui da cidade. O repórter Isael Espíndola tem mais detalhes para a gente sobre esse torneio. Pois é, Ana Cristina, deu início ontem, lá no Paranapungá, o primeiro torneio Interbairros. É um torneio inédito que acontece aqui em Três Lagos e afinal já está programada, agendada inclusive, para o dia 8 de dezembro. Sobre este torneio, vou conversar com o secretário Antônio Realino. Secretário, é um torneio inédito, inclusive já temos até um campeão já dessa primeira rodada. É, sem dúvidas, Isael, esse é um torneio que nós realizamos agora, já de final de ano, é inédito, em Três Lagos. Nós procuramos descentralizar, fazer em vários bairros da cidade, iniciou ontem no bairro do Paranapungá, que sediou, e cada torneio desse que a gente realiza aos domingos, então vai sair um campeão. O primeiro é o Paranapungá, que sediou na Arena do Paranapungá, o segundo vai ser no Acácio, o terceiro Arena dos Atletas e o quarto no Alto do Boa Vista. Então até o dia 8 de dezembro a gente pretende finalizar, então cada campeão de cada rodada dessa que tiver, nós vamos depois fazer uma grande final entre os campeões, que é uma competição importante, porque reúne várias equipes e a inscrição pode ser feita até na hora de começar o primeiro jogo. Então assim, a gente vê com muita satisfação isso e alegria, porque a gente está levando mesmo final de ano, estamos finalizando os dois campeonatos, que ainda estão em andamento, mas nós vamos, estamos aí proporcionando, né, e descentralizando, acima de tudo, em vários bairros da nossa cidade, para poder interagir, e inclusive, o Israel e a Cristina, nós estamos levando, né, entretenimento para as crianças, instalando lá os brinquedos, nós temos vários brinquedos aqui, para poder levar também a nossa comunidade aí, dos bairros, das nossas crianças também, esse entretenimento. Agora, secretário, é interessante que o time que não conseguiu a classificação no Paranapungá, ele pode se inscrever para as próximas rodadas. É, isso é natural, né, porque as equipes, elas vão lá, a gente está tendo, eu acredito que vai ter em média de 25 a 30 equipes participando, né, e eles têm a oportunidade de disputar novamente, de inscrever os jogadores, então eu vejo assim, é uma inovação que fizemos em relação, né, a gente fazer essas competições no bairro, e eu vejo com bons olhos, né, isso é uma marca da gestão de Guerreiro que a gente procura estar aí incentivando a moçada a jogar futebol, que é a paixão nacional, e acima de tudo fomentando o esporte, né, e levando o entretenimento à nossa população. Agora, o futebol amador aqui em Três Lagos é muito forte, nós tivemos vários torneios durante esse ano, antes das eleições, tivemos o torneio da melhor idade, inclusive também, que foi um torneio inédito, que mexeu aí com já os prata da casa, esse Interbairros novamente vem para reunir toda essa turma do futebol. É importante, né, como você colocou, então assim, hoje a Secretaria de Esporte do nosso município, nós fomentamos esporte desde a criança, né, dos sete anos de idade, que nós temos os campeonatos aqui municipais de base, até a melhor idade, que é um que nós estamos rodando aqui já, e praticamente semana que vem vai ter a final, que é o campeonato de veterano de 55 mais, e tem os 60 mais. Então assim, hoje quem quer praticar esporte em Terragoso de várias modalidades, nós estamos falando hoje aqui do futebol, mas são várias modalidades, é só vir da Secretaria fazer aqui a sua inscrição e ver, né, qual é a modalidade que vai se adaptar melhor para que a gente possa estar aí inserindo esses atletas aí para poder realmente dar uma melhor qualidade de vida. Secretária, vamos só reforçar então o calendário desse torneio Interbairros. Começou ontem no Paranapungá, a próxima rodada é quando e qual o local? É, iniciou ontem no Paranapungá, a próxima vai ser no próximo domingo no Jardim das Acácias, depois no outro domingo a Arena dos Atletas e finalizando o Alto da Boa Vista e depois dia 8 a grande final entre os campeões de cada torneio desse realizado nesses bairros. Essa grande final já tem um local já escolhido ou ainda está para decidir? É, nós estamos analisando, mas já tem um pedido grande aí, né, que seja na, ou na Arena dos Atletas ali ou no Poeirão, né, que é um charme ali que o pessoal tem também. Mas aí a gente vai discutir e a gente procura sempre também ouvir, né, aí os participantes, os dirigentes de clube e com certeza onde a gente escolher para ser realizada essa grande final dos campeões, com certeza vai levar um grande número de pessoas e a gente vai estar inclusive fomentando o comércio também e levando, né, as pessoas ali, os pais de família, as crianças para poder participar ativamente dessa grande final. Tá certo, secretário, obrigado pelas informações. Então tá aí, Ana Cristina, começou ontem lá no bairro Paranapungá e segue até o dia 8 de dezembro, movimentando, inclusive, os bairros aqui de Três Lagos com o futebol amador. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, muito bom, né, esse torneio, é muito bacana mesmo levar o esporte para os bairros da cidade, né, é um momento de lazer também para a comunidade. 7h56 agora e atenção aos moradores do Jardim América, Parque das Mangueiras e Quinta da Lagoa. Esses bairros recebem a partir de hoje, gente, um mutirão de limpeza, tá, Jardim das Américas, Parque das Mangueiras e Quinta da Lagoa. Nesses locais, os moradores podem descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos antigos que possam acumular água. Além disso, são aceitos materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos de madeira podre, bem como itens que possam servir de abrigo para escorpiões com telhas, tijolos, entre outros entulhos. O mutirão é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas. 6, 7h56 agora, 7h56 e atenção você que está desempregado, a Casa do Trabalhador tem várias vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira. Atenção, está iniciando a semana, hoje nós temos vagas de ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, assistente de logística de transporte, 7 vagas, ajudante de obras, 15 vagas. Ainda tem vaga para atendente de lanchonete, 50 vagas, viu gente? 50 vagas para atendente de lanchonete, atendente de lojas também, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, auxiliar de marceneiro, auxiliar de operação, auxiliar técnico de controle de qualidade, auxiliar de mecânico de refrigeração, ainda tem vagas de balconista, biomédico, tem vaga ainda para campeiro na pecuária, carpinteiro, carpinteiro de obras, eletricista de alta tensão, tem vagas ainda para empacotador à mão, para empregada doméstica, faxineiro, encarregado de obras, tem vagas ainda para jardineiro, marceneiro, motorista de caminhão, montador soldador, padeiro, pedreiro, pintor de obras, operador de grua, torneiro mecânico, vendedor interno, zelador, muitas vagas disponíveis aí na Casa do Trabalhador, no total de 152 vagas para esta segunda-feira. Olha aí, gente, começando a semana com muitas oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador, total de 152 vagas. Se interessou, só dá uma passadinha na rua Munir Tomé, lá no centro da cidade. 7h58, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia, desejo para você um ótimo início de semana, que seja uma semana produtiva, uma semana maravilhosa e abençoada. E a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Um ótimo dia para você. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. R, R, C, N, notícia. R, C, N, notícia. Tchau, tchau.